Boa noite, Silvia. Boa noite para o pessoal de casa. Exatamente como você disse, essa carga de 25 toneladas de arroz saiu do Rio Grande do Sul com destino à Brasília, mas praticamente quase toda a carga já havia sido distribuída para uma organização criminosa durante o trajeto. Esta operação da Polícia Civil só teve êxito juntamente com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Secretaria de Economia. E quem vai dar detalhes para a gente sobre esta operação é o delegado da Delegacia de Cargas, o Diogo Barreira. Delegado, boa noite. Na verdade, o esquema já estava marcado, né? Já estava tudo programado para que a carga fosse desviada. Exatamente. A Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e o Fisco Estadual deflagaram essa operação e conseguiram recuperar essa carga de 25 toneladas de arroz vindo do Rio Grande do Sul com a carga de 110 mil reais. Uma parte da carga foi localizada na cidade de Morrinhos, onde detectamos que as notas apresentadas pelo motorista eram notas falsas. Em seguida, recuperamos a outra parte da carga na cidade de Anápolis. Os motoristas foram presos e estão à disposição do Justiça. Inclusive, em Anápolis, vocês deram o flagrante, né? Exatamente. Em Anápolis, a gente recuperou mais 5 toneladas dessa carga e o motorista foi preso e está à disposição do Justiça nesse momento. Delegado, vamos explicar por que essa organização criminosa e sem só foi mais um braço, né? Porque várias pessoas já foram presas porque é aquele golpe do aplicativo na hora de contratar o motorista para fazer o transporte de uma carga valiosa como essa. Exatamente. Tem um aplicativo pela internet que eles contratam sem qualquer tipo de restrição, de segurança, né? Contratam esses transportadores de carga, eles pegam a carga, afirmam, falam que foram roubados e depois fazem uma ocorrência falsa, né? Se passando para poder receber o seguro da carga. Neste caso, o motorista, o primeiro dele que saiu do Rio Grande do Sul, já estava preparado e já orientado de como iria fazer a falsa ocorrência. Exatamente. Ele já veio pegar a carga no Rio Grande do Sul com a intenção de furtar essa carga, de subtrair e desviar a carga com seus comparsas. Ele estava vendendo uma parte da carga na cidade de Anápolis para outros comerciantes. Então, a Polícia Civil continua a investigação, né? Para tentar desvendar esses comerciantes e pedir a prisão preventiva de cada um deles. A participação da Secretaria de Economia neste caso se deu justamente porque os documentos que foram apresentados pelo motorista que estava fazendo o transbordo da carga lá em Anápolis, supostamente falsos. Exatamente. A Secretaria da Fazenda nos ajudou nesse sentido, de desvendar porque essas notas eram falsas. Na verdade, a nota era verdadeira, mas não era para aquela carga. Só com o auxílio do Fisco estadual que nós conseguimos derrubar isso aí. Isso mostra que o esquema é muito maior do que se imagina, né? Bem mais e bem articulado, porque ele tinha uma carga, só que ele transporta outra carga com aquela mesma nota. Delegado, nós estamos vendo aqui as imagens, né? Do momento em que a carga foi recuperada pela polícia e já são, já é o arroz empacotado, prontinho para colocar na gôndola, né? Exatamente. Por isso que ele estava tentando vender a parte da carga. Uma parte da carga aí na cidade de Anápolis para comerciantes, empresários. E esse ainda está fazendo levantamentos para tentar averiguar quem são e pedir a prisão deles também. Quais os crimes que os dois vão ter que responder? Vão responder pelo crime de furto qualificado, né? Pelo abuso de confiança, que é uma pena de 4 a 8 anos. Também receptação e possivelmente faculdade ideológica. Delegado, mais uma vez, vamos aqui dar aquela orientação antes de contratar qualquer serviço por aplicativo. Procure saber da procedência do motorista, né? Exatamente. O ideal é você fazer uma boa consulta, né? Não pegar qualquer site por aí e fazer esse tipo de consulta sem qualquer critério. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né, Silvia? E fica aí, então, a dica, como o delegado disse, porque este aplicativo que as pessoas geralmente acessam em busca de profissionais para fazer esse tipo de transporte, já está sendo visado, inclusive, pela delegacia de carga. Já é um instrumento já monitorado por eles. Por isso, essa troca de informações entre a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Estadual de Economia é importante justamente para poder aí pegar os integrantes desta organização criminosa, Silvia. Para mim, esse é o maior crime do malandro, né? Porque o tráfico, o homicídio... Mas esse é o do malandro, né? Envolve o malandro tanto de quem pega a carga, tanto de quem fica, o receptador. É o crime da malandragem mesmo nesse país. Obrigada, doutor, pela participação. Obrigada, doutor.